Propostas para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social foram discutidos na 11ª Conferência Estadual de Assistência Social. Os 1.500 participantes do evento discutiram os rumos do SUAS para os próximos 10 anos. As propostas serão levadas à 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. O monitoramento avalia o andamento do Acordo de Resultados 2015. Foram analisados os projetos das Secretarias de Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, Geral de Governo, Fazenda, Casa Civil, Casa Militar, PGE e Comunicação. Somadas, as ações contam com investimentos de 112 milhões de reais. E as questões que muitas vezes elas têm um desenrolar em diversas secretarias, nessas reuniões de resultado a gente consegue fazer com que essas ações andem mais rápido. O governador reuniu-se com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, para viabilizar a reconstrução de trechos rodoviários danificados pelas chuvas que atingiram recentemente o Estado. A RSC 287, ERS 348 e a ERS 149 estão entre as mais atingidas. Sartori também reuniu-se com o ministro da Cidade, Gilberto Kassab, e o ministro da Saúde, Marcelo Castro. O governador José Ivo Sartori participou do encerramento do Congresso Gaúcho de Jovens Lideranças, maior evento da juventude empresarial do Rio Grande do Sul em Restinga Seca. O objetivo do Congresso é aproximar lideranças empresariais e promover o compartilhamento de experiências e conhecimentos. O governador José Ivo Sartori e a secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, participaram da 72ª Romaria Estadual da Medianeira, o maior evento religioso do interior do Rio Grande do Sul.